Fala, meninos que falam, Night! Bem-vindos a mais um vídeo no canal. Dessa vez não vai ser uma gameplay, vai ser um react referente a um novo personagem chamado Snyder Spide, mano. Que praticamente é o irmão distante do Hugwug da Mommy Long Legs, mano. Um novo vilão do capítulo 4 de Pop Playtime. Praticamente tivemos uma aranha no capítulo 1, que no caso é o Hugwug. No capítulo 2, outra espécie de aranha. E no capítulo 3, um gato, velho. Nada pode ser possível, velho, que simplesmente seja no capítulo 4 também uma aranha. E agora a gente vai ver como seria o novo vilão do capítulo 4. Esse novo personagem que é um Spider também. Bora ver, bora reagir. Se é novo no canal, goste de Pop Playtime, FNAF, Jogestão em geral e muito mais. Se inscreve, ativa o sininho que eu posto vídeos todos os dias aqui. Mesmo se o YouTube não esquece, se você não buga. Entra aí todo dia eu posto vídeo meio-dia, tá? Eu posto um ao meio-dia e um no final da tarde. Eu posto dois por dia, um melhor que o outro. Então não perde, velho. E outra coisa, se você não me segue no Instagram ainda, segue lá. Tá aparecendo aqui do lado. Eu faço sorteio de camisetas por lá. A gente conversa por lá. E se você deseja, se tem desenho de Pop Playtime, FNAF, qualquer coisa, me segue lá e me manda que com certeza eu vou estar vendo e compartilhando, ok? Vamos lá, mens. Partiu. Reagir esse vídeo. E partiu ver esse novo personagem chamado Snide Spide. 3, 2, 1, play. Caramba, velho. Eu tô preocupado. Porque simplesmente, mano, esse bicho, mano, é com certeza muito mais assustador que a Mami e muito mais assustador que o Hug. É praticamente juntando os dois juntos pra ser esse monstro, tá ligado? Ele é muito gigantesco e muito feio. Ok, será que vai ter diálogo? Vou deixar até ligado aqui. Ok, por enquanto nada. Talvez o Dog Day esteja já consertado, porque era isso que tinha feito, né? Que o Bug Bot ia fazer, consertar o Dog Day e colocar aquelas pernas mecânicas de animatrônicos dentro do corpo dele. Você conseguiu um novo equipamento? Bom, essa nova mão verde com certeza vai nos ajudar. Ok, precisamos fazer o reparo pra consertar o cachorro. Caramba, velho. Praticamente, eles estão numa estação de trem da Game Station, tá ligado? Olha isso. Não, eu acho engraçado, porque tem tanto lugar pra esses caras entrar. É pra eles irem, dá pra ir pro elevador. Bondinho, escadas. Não, eles vão pela parte mais tensa possível. Eles vão pelo metrô. Totalmente escuro, na escuridão total, tá ligado? Mas eles são bizarros. Esses caras são malucos, velho. Não podemos usar isso até que seja esclarecido. Parece que precisamos de ajuda do Bug. Ele provavelmente tem mais força de músculo que a gente está combinando. O único problema é que seus tracos estão rompidos. Vamos tentar encontrar algo. Talvez existem algumas partes para eles. Tá, a pergunta é como que eles vão passar por esse lixo, velho. Eles vão ter que fazer alguma coisa pra passar por esse lugar. Ok. Seria legal se ele ativasse o trem aqui da Game Station. E o trem sair se levando tudo pela frente, tá ligado? Isso é muito louco. Ok, alguma coisa que eu vou pegar. Eu não entendi se é uma faixa. Ou se é uma coisa pra amarrar o Dog Day em mim. Pra carregar o Dog Day. Alguma coisa do tipo, tá ligado? Cadê, mano? Ele é praticamente uma fa... É o Dog Day esse? Ah, a gente vai colocar... Tá, entendi. A gente vai colocar o Dog Day dentro dessa caixa. Praticamente pra transportar o Dog Day pra outro local. Por quê? Porque ali onde eles estavam, estava totalmente sem energia. Então o Bug Bot, ele precisa de uma certa energia pra conseguir consertar o Dog Day e colocar essas pernas mecânicas e eletrônicas no corpo dele, velho. Então agora a gente vai colocar ele aqui dentro dessa caixa, desse container. E vai transportar ele até outro lugar com o trem. Agora, como a gente vai colocar essa caixa gigante no trem? Eu não sei. Mano, eu tô preocupado com o novo bicho, velho. Oh. Olha lá, parado de carregar, velho. Que da hora, mano. Olha isso, velho. Eles vão carregar até em cima do trem pra depois, no caso, levar até o Bug Bot pra ele consertar no lugar que tem energia, tá ligado? Apertou o botãozinho. Será que é de imã? É de imã. Que da hora, velho. Praticamente é uma parada de imã, tá ligado? Sai de baixo, senhor. Pelo amor de Deus, sai. Coloca o container e vamos. Que da hora, velho. E pensar que os Grab Pack, eles servem pra isso mesmo. Eles servem pra você pegar ali alguma coisa pesada, puxar, arrastar e colocar em cima dos lugares, tá ligado? É pra isso que serve o Grab Pack. Desde o começo da fábrica, eles eram usados pra usar, transportar caixa, transportar coisas pesadas, puxar coisas pesadas. Então, mano, ele sempre foi usado pra isso, tá ligado? Ok, agora é só apertar o botãozinho, o container vai cair. Estamos livres pra levar o container aonde que a gente quer, velho. Só que... Com certeza vai dar merda, não vai ser fácil. Oh! Oh! Caramba, velho. Bye-bye, experimento 1006. Tchau, tchau. Vamos embora. E cadê o bicho, velho, novo? Mano, eu tô curioso pra ver o bicho novo, velho. É o que eu mais quero ver é o bicho novo. Ah, não dá pra ver ele direito, velho. Ele puxou... Aqui, ó, só dá pra ver o zoinho, mas aqui na imagem dá pra ver bem, ó. Que é os próximos vídeos. Tem até o Dog Day aqui vivo, velho. Que é isso, mano? Agora eu tô curioso pra ver os outros vídeos, velho. Eu quero ver muito o Dog Day vivo. Ó o bicho aqui, ó. Olha a aparência do bichão, mans. Olha a aparência do bichão, cara. Com certeza alguma aranha radioativa ou alguma coisa assim do tipo. Ou uma aranha que foi feita um upgrade muito grande nela. Porque olha esse bicho, mano. Totalmente monstruoso. E dá pra ver que tem aqui as costuras no corpo dele, né? Como se fosse um personagem normal. Um Big Border. Que todos tem essa costura no corpo. Do Hug não dá pra ver muito bem. Porque o corpo dele é lotado de pelo. Mas esse, com certeza, dá pra ver muito bem, velho. Dá pra ver lotado aqui de costuras, mano. Ok. Passar pra frente da parte que a gente parou. Parou aqui, né? Pô, parou aqui. Parou aqui. Ok. Bora ver isso, velho. Mas eu tô curioso pra ver esse novo personagem, cara. Vocês não tem noção de como eu tô curioso. Porque praticamente esse personagem é da família do Huggy Wuggy e da família da Mommy Longlegs. Talvez pode ser um Baby Longlegs feito um upgrade, velho. Porque isso existe muito nos jogos. Eles trazem um personagem no capítulo 1, no 2. E mais pra frente eles preferem mudar o personagem pro personagem ficar muito melhor pra história. Quem sabe esse personagem pode até ser o Baby Longlegs feito um upgrade. Seria muito louco, velho. Já que ele não apareceu em Poplay Time 3, né? Tô curioso, velho. Cadê ele, mano? Ok, eles chegaram com o container. Praticamente... Oh! Que isso? Que isso? Mano! Ele roubou o cachorro! Mano, ele levou o container! Mano, o container deve pesar, sei lá, uns 300 quilos. E ele conseguiu carregar o container só com a tia de aranha dele, mano. Imagina a força que esse personagem tem, hein, men. Deve ser surreal. Deve ser surreal a força desse bicho. Mano, eu tô muito curioso pra ver como que ele é, velho. Mano, eu tô muito curioso, cara. Porque até agora a gente não viu. A gente só viu por imagem, tá ligado? Eu quero muito ver isso! Caramba, velho. Se esse for o novo personagem, porque o Bug, o Hug e o Mocha, eles acertam sempre as teorias sobre novos personagens. Mano, se tiver um Baby Aranha gigante assim, que nem esse bicho que a gente tá vendo em Pop Playtime capítulo 4, vai ser loucura, velho. Ok. Não funcionou, porque tem que ligar mais coisa, obviamente. E acabou o episódio. Caramba, velho. Agora o próximo episódio é simplesmente o Dog Day acordando e pulando na cabeça do personagem. Deixa eu dar um zoom aqui, vocês conseguem ver até melhor. Se liga, eu vou dar um zoom aqui só pra vocês verem. Olha isso, velho. Olha a capa do próximo vídeo, velho. É a Aranhoca aqui, de ponta cabeça. Super bizarra. Eu acho que é uma Aranha mais assustadora de todas, que a gente já viu aqui em Pop Playtime capítulo 4. E simplesmente o Dog Day com uma barra de ferro pulando em cima dela pra matar ela de uma vez por todas, cara. Deixa eu arrumar aqui agora. Calma. Se preparem, men. Porque isso daqui vai ser o melhor episódio, mano. A gente vai ver o Dog Day voltando em ação, velho. Nessa nova cena secreta, velho. Então, três. Deixa eu já ir lá pra lá. Calma, tá aqui. Meu Deus, velho. Isso daqui vai ser muito bom, velho. Isso vai ser muito bom, men. Partiu, cara. Partiu ver isso, velho. Partiu ver isso, cara. Partiu ver o Dog Day em ação novamente. Agora com o Upgrade, né? Olha isso. Olha a força desse bicho, men. É muito forte. Ok, toma uma aguita. Mano, é muito forte, velho. Agora a gente vai ver aqui ele arrumando as partes aqui da luz, né? Do Grab Pack. Tá vendo? Ele tem que arrumar esse e arrumar aquele ali, ó. Pra conseguir passar, tá ligado? Porque se ele não arrumar, ele não vai conseguir passar e não vai conseguir liberar nada. Oxó, não vai dar certo. Ok. Ele vai arrumar o primeiro. Boa, tá arrumado. Não vai dar certo de novo, porque o outro não está arrumado. Eu acho que esse cara deve ser burro. Né? Vai arrumar o outro. Mano, eu quero muito que dê pra ver agora o personagem, cara. Porque tudo que a gente viu, não deu pra ver nenhuma vez o personagem de rosto, tá ligado? Eu quero ver se ele tem alguma semelhança com o Hug, ou com a Mami, ou com o Baby, tá ligado? É isso que eu quero ver. Que com certeza pode ser um novo upgrade pro personagem. Ligar a luz, abrir alguma coisa, provavelmente. Caramba, velho. Parar de energia. Pegou energia no Grab Pack. Ok. Ligou a energita. Caramba, velho. Eu acho que agora vai aparecer, mano. Se preparem, velho. Porque com certeza essa luta vai ser totalmente épica. Caramba, é muito puzzle, velho. É muito lugar pra ele andar, né? Calma. Vamos logo, senhor. Faz esse puzzle logo que tá todo mundo curioso pra ver. Ok. Carregando a caixa pra colocar ali de peso. Beleza. Colocou de peso. Falta mais uma. Boa. Pegou mais uma energia ali. E agora eu acho que é só carregar outra caixa pra simplesmente esse novo personagem aparecer, mano. Mas eu tô curioso. Por quê? Porque simplesmente o bicho mostrou que ele é muito forte, velho. Ele conseguiu carregar uma caixa só com a teia de aranha dele. Imagina a força que ele tem. Mano, ele vai subir agora, velho. Meu Deus, cara. Vai atrás dele, velho. Mano, isso vai dar muito ruim, cara. Isso vai dar muito ruim, velho. A última vez que a gente subiu um elevador, simplesmente tinha um personagem do Catnap transformado em modo pesadelo, cara. E agora a gente tá subindo o elevador de novo, mano. Isso vai dar muito ruim. Isso vai dar muito ruim. Se preparem, velho. Que isso vai dar muito ruim. Não brinca que vai acabar o episódio, velho. Não, por favor, cara. Pelo menos mostra o personagem, velho. Não é possível, velho. Não, velho. Se eu não mostrar o personagem, eu vou dar hate. Eu vou dar hate. Mano, eu quero muito ver. Cadê o bicho, velho? Subiu, ok. Meu Deus. Como você chegou lá? Uou! Olha o tamanho desse personagem, cara. Se você achou que a Mami já era grande, o Hug já era grande. Olha o tamanho dessa aranha, velho. Olha o tamanho dessa aranha. O bicho é gigantesco, cara. Mano, eu odeio aranhas. Sério. Parem, 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 mob games de colocar aranhas, velho. Parem de colocar aranhas. Pelo amor de Deus. Quem que aguenta, velho, aranhas? Eu odeio aranhas, cara. Mano, olha o tamanho dessa aranha, velho. Get away from my moose. Uou! Mano, o Dog Day pulou, velho. Get away from my moose. Olha isso, mano. Ele acordou e pulou na aranha sem dó e sem piedade. Get away from my moose. What? Mano, eu duvido, mano. Olha o tamanho dessa aranha. Vocês acham mesmo que o Dog Day vai conseguir vencer dessa aranha, velho? Não é possível, cara. Não é possível que nos próximos episódios ele consiga vencer essa aranha, velho. Mano, o bicho é muito grande. Eu vou até entrar aqui na página oficial dele pra ver se ele lançou vídeo novo. Porque ele sempre lança depois que eu gravo, né? Porque não é possível. Ó. Faz 23 horas que ele postou. Talvez lance, mas não. Sei lá. Então, men. Esse é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Mais um videozinho de Pop Playtime 4. Preparando a gente pra o próximo jogo que talvez lance esse ano ainda. Já que eles falaram que Pop Playtime 3 foi feito em 7 meses. Provavelmente Pop Playtime 4 também vai ser feito em 7 meses. E talvez esse ano ainda saia o próximo jogo. Sério, eles prometeram. Vamos esperar pra ver. Então é isso. Comenta o cacharro desse novo personagem, desse novo aranha. Ó, Caê. Parente do Hug. Parente da Mami. Comenta o cacharro dele. Comenta o cacharro do Dog Day. Voltando pra lutar com esse bicho. E é isso. Muito obrigado por tudo. Se é novo por aqui, se inscreve. Ativa o sininho que eu posso ver todos os dias aqui. Mesmo se o YouTube não se inscreve, se inscreve e se inscreve. Entra que todo dia tem vídeo. Me segue lá no Instagram que tá aparecendo aqui do lado. Lá a gente faz sorteio. A gente conversa por lá. E também, você pode mandar desenhos que você faz. Pode ser qualquer coisa. Me manda lá que com certeza eu vou ver. Então é isso. Obrigado por tudo. Valeu, falou e fui. E aí E aí E aí E aí E aí E aí